Transcrição e Legendas Pedro Negri Atividades como essa acontecem em todas as regiões do Japão e são organizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisa sobre a Antártida para atrair o interesse das crianças sobre as atividades realizadas pelo Instituto no continente antártico. Nesse dia, os 240 alunos que participaram da aula puderam conversar em tempo real com os pesquisadores da Base Shoah, base de pesquisa japonesa que fica no Polo Sul. Através de uma câmera, integrantes do grupo de pesquisa apresentaram as instalações da base e mostraram aos alunos como é o Polo Sul. Os alunos ouviram com muita atenção sobre a vida dos pesquisadores nas terras geladas da Antártida e perguntaram sobre os animais da região, sobre como é a alimentação de todos na base, entre outras perguntas. Em decorrência do grande terremoto do leste do Japão ocorrido em março deste ano, redes de supermercados e shoppings de nossa província aumentaram suas áreas de venda de artefatos para casos de terremoto e outros desastres naturais. Uma dessas redes fica em Kusatsu e sua área destinada a artefatos para desastres naturais aumentou três vezes em relação ao ano passado. No local, é possível encontrar kits prontos para casos de emergência. Esses kits contam com lanterna, rádio, pilhas recarregáveis, alimentos não perecíveis que só necessitam de água para preparar, entre outros artigos usados em casos de desastres naturais. Por causa da tragédia deste ano, os cidadãos ficaram mais conscientes sobre a importância de estarem preparados para casos de desastres naturais. E as diversas redes de supermercados e shoppings estão oferecendo uma variedade cada vez maior de artigos em seus estabelecimentos. Avisos do governo de Shiga No dia 25 deste mês, domingo, será realizado no Parque Rokuha o Festival de Intercâmbio Multicultural da cidade de Kusatsu. No festival, será possível comer comidas de diversos países e vestir roupas típicas de diversas partes do mundo. No palco ao ar livre, serão realizadas apresentações de dança e música. A entrada é franca, mas atenção! No dia do evento, não será possível usar o estacionamento do parque. Um ônibus gratuito fará o trajeto até o local do festival, partindo da saída a leste da estação de Eiaro e da frente da prefeitura da cidade. Para mais informações, entre em contato com o SHIPS, Centro de Convivência Multicultural de Kusatsu. O telefone é 077-561-5110. O centro conta com atendimento em português e em espanhol. Entre os dias 21 e 30 deste mês, entrará em ação a Campanha Nacional de Segurança no Trânsito para o Outono. A campanha é realizada para prevenir acidentes e para conscientizar a população sobre a segurança no trânsito. Durante os 10 dias de campanha, o Departamento de Polícia de Xiga dará atenção especial aos quatro pontos seguintes. Primeiro, prevenção de acidentes de trânsito envolvendo crianças e idosos. Segundo, prevenção de acidentes de trânsito envolvendo pedestres e ciclistas ao entardecer e à noite. Terceiro, uso correto do cinto de segurança por todos os passageiros do veículo e uso de cadeirinhas de bebê. Quarto e último, acabar com casos de motoristas dirigindo sobre influência de álcool. Na próxima semana, vamos apresentar o jogador de basquete nascido no Brasil, Kazuyahatano. Nova contratação do Xiga Lake Stars. Então, até semana que vem. Sayonara. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho